A Exalflores, nós iniciamos no ano de 96, o foco inicial da Exalflores era a comercialização de flores no atacado. Nós tivemos que se reinventar já nos primeiros meses de funcionamento e partimos para um novo ponto comercial, partimos para um novo formato de trabalho, trabalhando principalmente com o público varejista. Então foi uma mudança bastante drástica logo nesse início, para esse pequeno ajuste de planejamento que havia sido necessário fazer. E ela surge, é uma empresa familiar, que surge em 96, quando os meus pais, o Antônio e a Elisa, Antônio Esperança e Elisa Alves, por isso a Exalflores, eles resolvem com a nossa família toda vir para Curitiba, tentar um novo mercado, sem muita pesquisa de mercado naquela época. E durante a nossa história, o interessante é que nós fomos nos planejando e nos estruturando para que cada dia mais a Exalflores fosse transformando no que ela é hoje, passados 18 anos, praticamente 19 e hoje. Olhando tudo que a gente viveu, a Exalflores é muito diferente, porque nós colocamos muito mais planejamento, muito mais estudo nesse nosso negócio e nesse nosso mercado. A Exalflores é uma empresa familiar e nós iniciamos nosso processo de sucessão já há alguns anos. Atualmente nós temos um conselho da família e nós dividimos cada... as pessoas ainda da família que trabalham na empresa têm os seus papéis específicos dentro da organização. Durante a nossa história, o nosso grande desafio foi sempre diversificar. Essa diversificação, ela sempre iniciou dentro da nossa própria Exalflores e à medida que os setores iam crescendo, eles necessitaram de uma segmentação específica. Dessa segmentação, surgiu a Exal Garden, nossa empresa especializada em implantação e manutenção de jardins, e o Exal Pet, que é a nossa empresa especializada em cuidados animais e venda de rações e acessórios. A essência da Exal é a natureza, não só na comercialização, como também na manutenção e na conservação. A Exal tem diversas ações com a comunidade e com o meio ambiente para reforçar a conscientização e a preservação ambiental. Um exemplo muito conhecido na Exal é o projeto Minha Pequena Horta, onde nós trazemos grupos escolares de crianças do ensino infantil ao ensino fundamental e incentivamos o plantio da primeira horta em embalagens recicladas, embalagens recicláveis, tetrapáquia, embalagens de longa vida. E é um primeiro contato com a natureza. Nós acreditamos que trabalhar a base é o futuro do consumo de flor e, consequentemente, de um mundo mais verde. A continuidade da empresa sempre foi uma grande preocupação da nossa família. Por isso, desde 1996, quando a empresa iniciou aqui em Curitiba, meus pais sempre tiveram a preocupação da continuidade. E, para isso, eu iniciei a minha preparação e minha carreira totalmente focada nessa sucessão. Recentemente, por exemplo, terminei o MBA no próprio ISAI, o MBA em Gestão Estratégica de Empresas, buscando ainda mais conhecimento, mais preparação para essa continuidade. Nós recebemos também, frequentemente, consultorias externas, através de parceiros, através do próprio SEBRAE e outras consultorias autônomas. Isso é importante porque ajuda a agregar o nosso conselho e profissionalizar a nossa gestão. Na Exau, nós nunca vimos crise. Nós sempre vimos oportunidade. A gente acredita que, em tempos de crise, em tempos de crise ou não, é o que você enxerga. Flor, planta, sempre vai estar presente, sempre vai ser necessário na vida das pessoas. Nós entregamos emoção, nós transportamos emoção. Nós acreditamos muito no nosso mercado, muito nos segmentos em que a gente atua. E nós temos boas expectativas e cada vez melhores expectativas. Nós queremos ser a maior floricultura do Brasil e levar esse conceito exal que hoje nós temos em Curitiba para todo o território nacional. Curitiba